Fala, beleza? Márcio Marçal aqui. Tudo bem? Muito bem-vindo ao primeiro curso de afiliados online da 7Play. Você que conhece a 7Play sabe que nós já desenvolvemos várias formações, várias imersões de afiliados presencial. Agora nós decidimos fazer o curso de formação oficial 7Play online. E o que você pode esperar desse curso, dessa sequência de aulas? Você pode esperar muita dedicação, conteúdo de qualidade e muita inspiração de cada um dos nossos melhores profissionais. Que vai entregar pra você o melhor conteúdo pra que você possa sair do absoluto zero e escalar o seu negócio como afiliado. Afiliado 7Play. E você que já é um afiliado, você que já conhece esse mercado, você pode esperar encontrar aqui conteúdos que vão fazer você escalar o seu negócio e entender muito mais o que acontece nos bastidores de uma campanha, nos bastidores de uma cópia bem feita e o que acontece dentro do marketing digital pra que você alavanque os seus negócios como afiliado. Os nossos melhores profissionais estão reunidos por você e pra você em mais um grande projeto 7Play. Bom, mas o que é a 7Play e quem é Márcio Marçal pra estar aqui falando pra você? Bom, se você não me conhece, eu sou CEO da 7Play, empresa especializada em marketing de afiliados. Eu trabalho no mercado desde 2015, eu comecei nesse mercado exatamente em março de 2015, caí de paraquedas aqui. Eu antes tinha uma agência de desenvolvimento, a gente trabalhava com desenvolvimento de sites e um cliente me perguntou o que é o mercado de afiliados. Eu não fazia a menor ideia, assim como pode ser o seu caso. E eu fui tentar entender, fui tentar praticar, fui tentar entender do que se tratava. A primeira vista pra mim não fazia o menor sentido, eu não conseguia entender o que era, mas eu comecei a tentar encontrar os caminhos. Eu precisava entregar essa resposta pra um cliente. Então eu comecei a olhar o mercado de afiliados e comecei a ver que existiam vários produtores. E eu comecei a entender que cada um dos produtos poderia ser um cliente meu, só que um cliente que eu não precisaria conquistar. Um cliente que já estava lá esperando que eu fizesse o marketing pra ele. Então o que eu fiz? Escolhi alguns clientes, peguei os produtos e comecei a trabalhar eles como afiliado. Primeiro mês trabalhando como afiliado, escolhi ali dois, três produtos e comecei a promover. Quando eu comecei a promover um deles, começou a vender. E no meu primeiro mês como afiliado, eu recebi uma comissão de R$2.153,97. Surreal, mas eu sei o número porque pra mim foi inimaginável. A minha agência era uma agência muito pequenininha. Era eu, minha esposa, Sabrina Machado, que trabalha comigo até hoje e é minha sócia na 7Play, e Anderson Costa, que hoje é líder de programação na 7Play e tá comigo desde aquela época. Foi o 01 nesse negócio. A gente não sabia muito bem o que a gente tava fazendo. Ganhar R$2.153,97 foi surreal porque a nossa agência faturava R$5.000, R$6.000 por mês. Então, R$2.000, a gente teve um trabalho de mais ou menos oito horas pra fazer esse número. Oito horas dentro de uma janela de um mês. E a gente falou, nossa, esse negócio é loucura, hein? Esse negócio funciona. No terceiro mês como afiliado, a gente teve o faturamento de R$10.000, pouco mais de R$10.000. Então, a gente falou, nossa, isso aqui é melhor do que a nossa agência. O que a gente fez? Demitiu os nossos clientes e começou a desenvolver o nosso trabalho como afiliado. Em 2015 inteiro, a gente trabalhou somente como afiliado. Só que a gente começou a ver algumas necessidades. A gente precisava de informação, a gente precisava de estruturas mais poderosas pra gente fazer o nosso trabalho. A gente precisava de várias coisas que a gente não conseguia naquela época no mercado digital. Não existia um curso de formação, não existia um evento, não existia... Existia o Afiliados Brasil, que é um grande evento do mercado de afiliados. Falo dele com muito orgulho, porque pelo Afiliados Brasil, eu, Márcio Marçal, sou premiado como o melhor profissional de e-mail marketing do Brasil. Minha irmã, Mari Marçal, que também vai estar nesse curso. É premiada dois anos consecutivos como o melhor gerente de afiliados do Brasil. Fora os outros prêmios que giram em torno da 7Play, dos nossos profissionais. A gente tem o melhor suporte técnico de afiliados, melhor profissional de SEO, melhor profissional de Google Ads, melhor profissional de tráfego, melhor profissional de e-mail marketing, que hoje tá com o Thiago Rubens, que também vai estar nesse curso. Fora os outros prêmios que a gente tem de outros eventos. Por exemplo, eu também sou premiado como o melhor profissional de funil de conversão pelo Dojo Summit, e a Mari Marçal também como o melhor gerente de afiliados pelo Dojo Summit, do meu amigo Rico de Carvalho. Então, tirando o Afiliados Brasil, a gente não tinha um evento de formação de um produtor, a gente não tinha um profissionalismo que eu entendesse como adequado. Então, no final de 2015, eu e minha esposa, nós pegamos o nosso automóvel, viajamos 15 horas pra Londrina, nós saímos do Rio de Janeiro, fomos pra Londrina, num golzinho vermelho, pra poder criar o que seria um dos maiores produtos digitais dos próximos tempos. Nós criamos o Plano Detox na época, um e-book que faturou míseros oito dígitos. Com o Plano Detox, nós conseguimos começar a colocar o nosso propósito em prática. Nós conseguimos começar a pegar esse produto, desenvolver afiliados, desenvolver parceiros de verdade de negócio, entregando pra eles tudo que a gente entendia que era melhor, pra que eles pudessem replicar e terem resultados nos seus negócios. E nós distribuímos mais de oito dígitos em comissões para os nossos parceiros. Na sequência, nós criamos a marca 7Play, porque a gente entendeu que se a gente fez isso com um produto, Plano Detox, a gente poderia ter vários produtos que pudessem gerar mais comissões para os nossos parceiros. E a gente criou a 7Play e ela veio logo com um dos grandes produtos que foi o Quito Plan. O Quito Plan foi um monstro. Um produto de quase nove dígitos que distribuiu múltiplos oito dígitos para os nossos parceiros e deu início às primeiras imersões 7Play, imersões de formação presencial. E a 7Play rapidamente começou a se destacar como um monstro do mercado de afiliados brasileiros. Por quê? A gente não estava preocupado só com o faturamento interno da empresa. A gente se preocupava com cada um dos nossos parceiros. E você, parceiro 7Play, que está assistindo esse curso, sabe disso. Hoje, muitos que estão nos palcos dos grandes eventos passaram por essas formações. Muitos que estão fazendo seis, sete dígitos hoje como afiliados produtores passaram por essas formações 7Play. Portanto, nós começamos a se destacar pelo ensino e pelos produtos de altíssima qualidade e estratégias muito bem aprimoradas para entregar para cada um dos nossos parceiros, dos nossos afiliados, o que realmente funciona. Nós fomos pioneiros nesse padrão de trabalho, nessa relação empresa e afiliado. Hoje na 7Play nós temos quase 50 profissionais dedicados a cada um dos nossos parceiros, contando com setores de copy, conversão, criação de produtos, tráfego, desenvolvimento, suporte, entre outros profissionais de background que trabalham ali na base, fazendo com que os nossos projetos consigam alcançar cada um dos nossos parceiros entregando o que realmente funciona. Então esse é mais um grande projeto 7Play, ensinar para você dentro de uma jornada curta o que você vai fazer do zero para alcançar os seus objetivos como afiliado 7Play. Essa é um pouco da minha história dentro do mercado. Minha história é muito louca, mas se eu tivesse que contar ela para você agora, a gente ia passar horas aqui. E o que interessa é a tua evolução. Então, vamos ao trabalho. Minha história é muito louca.